Ainda lembro quando você estava aqui Abraços apertados que agora percebi Deixava tudo tão belo Tudo tão belo Será que sempre é perder pra dar valor? Quero poder voltar no tempo, por favor Só mais uma chance Mais uma chance Eu abro a janela e vejo que corri atrás do vento Mas aprendi As melhores coisas da vida não são coisas São pessoas, lembranças, momentos As melhores coisas da vida não são coisas É andar bem descalço no tempo Eu já vi muito chorarem É tanto peso na bagagem Se pudesse gostariam de voltar no tempo Começar de novo, viver um momento Com seus pais, seus irmãos, amigos mais íntimos O colégio, o amor e até os filhos A vida passa tão depressa Se eu pudesse eu faria diferente Estaria mais contente, estaria mais presente No meu futuro eu sei que posso mudar o rumo As melhores coisas da vida não são coisas São pessoas, lembranças, momentos As melhores coisas da vida não são coisas É andar bem descalço no tempo Não podemos viver no banco de trás A vida passa e depois ela não volta mais O que é de valor não está na pauta O que importa geralmente está na pausa Eu já errei tentando acertar Já caminhei pra trás tentando andar pra frente Pra nossa geração o grito é urgente Trocar o coração de pedra para o coração de gente As melhores coisas da vida não são coisas São pessoas, lembranças, momentos As melhores coisas da vida não são coisas É andar bem descalço no tempo